Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O vídeo de hoje é de coleção, vou mostrar pra vocês um item que entrou pra coleção recentemente, que é esse boneco aqui da Mesco, do Pinhead, do Hellraiser 3, Inferno na Terra. Eu ganhei ele de aniversário, ele foi um dos presentes, inclusive, tem um outro também que eu ganhei do Alien, que eu vou mostrar em um outro vídeo aqui do canal, e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes desse daqui. É tão bom estar de volta. Clive Barker presents Hellraiser 3 Isso aqui então é a caixa do Pinhead, de Hellraiser 3, Inferno na Terra. Esse boneco é da Mesco, pela embalagem ele foi lançado em 2017. Ele tem 16 centímetros, 6 polegadas, e 8 pontos de articulação. Vamos então abrir pra dar uma olhada. Fora os 8 pontos de articulação, ele também vem com diversos acessórios, vem com um par de antebraços extras, o cubo, e 3 facas diferentes. Vamos dar uma olhada, então, aqui nele, ele é tudo articulado, tem aqui os braços também, a cabeça, a mão, e aqui os braços saem, né, pra poder encaixar os outros braços que vêm. E ele é bem leve, mas, assim, é muito rico em detalhes. Aqui a gente tem os antebraços que dá pra trocar. Dá pra encaixar certinho a caixa. Vou mostrar aqui agora pra vocês os detalhes dos itens extras que vêm dentro da caixa. A título de curiosidade, o filme Hellraiser 3 Inferno na Terra foi dirigido por Anthony Hickok, mesmo realizador de filmes como A Passagem, de 88, Vampiros em Fuga, de 89, e Warlock 2, de 93. O roteiro foi de Peter Atkins, baseado na obra do mestre Clive Backer. Este terceiro capítulo da franquia Hellraiser, que trazia novamente Doug Bradley como Pinhead, foi lançado nos cinemas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 1992. Com um orçamento estimado em 5 milhões de dólares, o longa arrecadou por volta dos 3 milhões em seu final de semana de estreia e fechou sua bilheteria doméstica em pouco mais de 12 milhões e meio. Música 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 Demais essa edição do Pinhead, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido passar aí visualmente pra vocês cada detalhe, porque é uma edição muito perfeita. Fora esse Pinhead, eu também ganhei um outro presente esse ano, que foi esse daqui do Alien, mas esse aqui eu vou mostrar em um outro vídeo, beleza? Então já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos conteúdos e deixa um like pra dar aquela força. Até o próximo vídeo. Música Música